Olá, eu quero que você seja muito bem-vinda, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Essa prática foi construída para lhe conduzir a um sono incrivelmente relaxante. E para que isso aconteça, é necessário que a sua entrega seja total. Por isso agora, diminua os estímulos externos, desligue a TV, diminua as luzes do ambiente. Acomode-se em sua cama. De preferência, deite-se de barriga para cima, afastando do seu corpo braços e pernas. Gentilmente, feche os olhos. Eu irei lhe conduzir durante toda a prática. Apenas confie em completo silêncio. Repita mentalmente, eu estou aqui, agora, e assim permanecerei. Eu estou aqui, agora, e assim permanecerei. Convide seu corpo a relaxar. Faça isso, afirmando de maneira simples, eu relaxo. Agora, eu relaxo. Eu relaxo. Agora, estou aqui nesse momento. E relaxo completamente. Note como essas simples palavras têm o poder de lhe acalmar. Sinta o delicado calor que emana de seu corpo mentalmente. Se desconecte dos acontecimentos desse dia, da sua semana. Se ainda se sentir ansioso, abandone a pressa. Compreenda que só existe o agora para alcançar um genuíno estado de paz e de tranquilidade. Não queira dar conta de tudo e aprenda a relaxar. A amorosa vida também lhe dá essa oportunidade. Seja paciente. Com você mesmo. Com você mesmo. Isso pode ser muito mais fácil do que você imagina. Enquanto segue a minha voz, faça algumas respirações mais profundas. Inspire pelo nariz. Retém o ar em seus pulmões. Retém o ar em seus pulmões. Inspire de maneira profunda. Retém o ar em seus pulmões. Apenas mais uma vez. Inspire de maneira profunda. Retém o ar em seus pulmões. Deixe. Deixe seu organismo. Encontrar um ritmo natural e tranquilo. Em seu pulmão. Tudo se encontra no seu devido lugar. A sua mente deixa de pular de pensamento em pensamento. Tudo se acalma dentro e fora de você. Utilize agora sua imaginação. E visualize todo o seu corpo livre de rigidez. E de tensões. Enquanto faz isso, sinta cada pequeno músculo relaxar. como se a sua cama estivesse lhe puxando lá para baixo. Sinta sua respiração. Voltar ao seu ritmo natural. A você cabe apenas se entregar. Seu corpo. Relaxa de cima para baixo. Começando pelo topo de sua cabeça. Começando pelo topo de sua cabeça. Passando por seu rosto. No outro. Aliviando todas as tensões. Toda rigidez que se acumula em seu pescoço. Seus ombros relaxam. Essa sensação se estende para os braços. Mãos. Agora suas costas. Região do seu tórax. Abdômen. Região lombar. Glúteos. Coxas. Joelhos e panturrilhas. Tornozelos. Calcanhares. Seus pés. E cada um dos dedos. De tão relaxado que está. Você parece estar anestesiado. Sua mente cada vez menos reativa lhe conduzirá para o seu merecido sono. Pouco a pouco você sente um grande alívio físico e mental. Sinta o êxtase. Sinta o êxtase. Sinta o êxtase. De estar relaxado. Sinta o êxtase. de que a vida está lhe acolhendo e amparando. guiando você em todos os momentos. Seu corpo e mente. Seu corpo e mente. Encontram-se mergulhados em serenidade. E sua intimidade. Permita-se ser conduzido em mais uma noite de sono incrível. profunda e relaxante. Mantenha sua atenção apenas em minha voz e na música que pode ouvir. Você vai alcançando o seu ponto zero em que a sua desconexão com o mundo exterior é completa total Nesse estado não há outra opção a não ser adormecer Solte-se agora Solte-se Solte-se ainda mais Você merece Ter um sono livre de ansiedades Livre de qualquer desconforto Adormeça Adormeça E aí Amém. 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 Amém.